Pessoal, o equilíbrio está ao rubro! Não, não está. Não está a acontecer rigorosamente nada. Título deste episódio, Vende-se carro que deixa as miúdas doidas. O que é que se passa com este microfone? Sente-se lá na sua cadeira e venha a trabalhar. Não é que não esquece os que chamam por uma de rádio. Está ele, é que conversa com o Carlão. Acho que não esqueceu de estar. Desculpe, desculpe. Não é que está. Está a conversar com o Carlão. Antes de avançarmos para o anúncio do carro que deixa as miúdas no mesmo banheiro. É verdade, é verdade. É verdade. Eles têm uma história. Eu ia aqui avançar para outra história. Eu acho que vou direitinho. Vou deixar esta história que eu tinha a abrir para a segunda edição porque eu acho que temos que ir para este anúncio de venda de carros. Porque anúncios de vendas de carros há muitos por essa neto fora, mas de vez em quando aparece um que se destaca dos outros e que prova que existem neste país verdadeiros mestres da venda de automóveis que mereciam ter o seu próprio stand. Isto é um anúncio que está num site português e que várias pessoas me enviaram nas últimas horas clamando porque falemos disto aqui no Homem que Mordeu o Cão. Vale a pena ler alguns certos do anúncio. Isto é um anúncio a um BMW 525 E34 de 1994. O senhor pede 1390 euros pelo carro. Por que 1390 e não 1400? É pá, não sei. Não sei. Justamente para tu. Ah, veja. Não é nada. A pensar que é menos 1400. Às vezes faz com cada pergunta. É pá. Mas é que o carro está com ótimas perdas. Eu às vezes só me apeteço. O carro vai enganhar. Às vezes só me apetece dar-nos chapada, pá. O carro está com bom ar. Está com bom ar. O vendedor começa por listar alguns tópicos neste anúncio. Ele lista? Ele lista e é muito expressivo a escrever sobre o carro. Ele diz, por exemplo, e passa a citar, Roncar Poderoso a impor respeito. Design estética e intemporal. Estável, forte, sólido e robusto a homem. Grande conforto, requinte e encenorização. Caixa manual, motor 6 cilindros com quilómetros reais. Carro em raro estado de conservação, todo original. Nenhum histórico de acidentes e registro de todas as revisões feitas atempadamente na marca. Pronto, são boas informações. Espera, espera. Mas Ronca Poderoso. Roncar Poderoso. Esse carro não dorme comigo, de certeza. Já eu sinto-me muito em comum com este carro. São boas informações sobre um carro à venda. Nada nos prepara, no entanto, para o que aí vem. Por cada altura, ele decide apresentar uma secção maravilhosa de perguntas e respostas. Já a pensar nas questões que este carro pode suscitar. Por exemplo, em que estado está a viatura? E ele responde, o carro veio de Inglaterra, mas o dono acabou por deixá-lo guardado em garagem. Neste momento parece saído de um filme de Hollywood. E eu confirmo, o carro está resplandecendo, está preto, é brilhante, é lindo. Agora, eu não sei se é porque está estimado ou simplesmente muito bem lavado. Mas o resto do texto do anúncio esclarece todas as dúvidas. Se o carro bebe muito, bebe o gás óleo que lhe meterem. Se não bebesse nada, é que eu achava estranho. Mas também não sei qual é o ponto de ter a potência de seis cilindros debaixo do capô e não lhe dar uso. Com certeza. E depois diz, volante à direita, porque há essa questão. O carro veio de Inglaterra e eu gosto da maneira como ele deixou esse detalhe aqui para o meio. Seja como for, ele tem resposta para tudo e ele escreve neste anúncio. E relembro que isto é um anúncio real num site de vendas de carros portugueses. Ele escreve, volante à direita, isso não é problema nenhum. Basta um ou dois dias, qualquer maçarico consegue adaptar-se perfeitamente. E diz ele, confesso que conduzir ao contrário é do melhor que há para engatar umas gajas. Olá, espera que isto interessa. Pelo menos ficam todas de boca aberta ao olhar. Mas claro que convém não conduzir a ouvir, e aqui entra uma palavra impossível de eu reproduzir a esta hora de manhã na rádio. Convém não conduzir a ouvir como quizomba ou brasileiradas. Aí é para esquecer. Eu não consegui ainda perceber se isto é xenofobia ou gosto musical. Vamos em frente. O texto deste anúncio real, é um anúncio real da venda de um carro, o texto diz assim. Voltando ao assunto, isto ainda tem a vantagem de ter um capô que se estende até ao horizonte. Capô esse dá para fazer muitas coisas, se é que me entendem. É lá. Tudo brilhante, tudo brilhante. Maloqueira no capô. Eu ainda estou a pensar, já viste uma pessoa a pensar, é pá, quais são as melhores estratégias de sedução. E é pôr-se o volante. É isso. Do lado direito. Que elas ficam, olha lá, o que é isso? Elas perdeiam de prazer. Diz ele, por dentro também tem os interiores bastante espaçosos, confortáveis e com requinte. Portanto, não se preocupe, isto dá para o verão e para o inverno, meus amigos. Este homem sabe vender. Pois sabe, sim. E continua. A próxima passagem tem uma ou duas palavras não muito lindas, mas eu vou-te dizer, acho que ninguém vai levar a mal. O anúncio do carro diz a dada altura. Como está de mecânica? 160 mil quilómetros reais, com revisões na marca, turbo, sempre com o tesão pronto a disparar nas orinhas. E atenção, diz ele, atenção que isto não anda minado, nem a peidar fundo preto. Como essas comerciais nojentas. Relembro, isto é um carro de homens, não é de canalhada. É, pá, meu Deus. E depois diz ele, porquê é que eu vendo? O dinheiro faz falta. Isso é verdade. A honestidade é sempre o caminho. Se baixo o preço, era bom, diz ele. O dinheiro que estou a pedir vale praticamente um motor destes. Portanto, aqui está uma boa oportunidade para quem quiser andar bem montado por pouco dinheiro. E depois diz que tem a inspeção e selo em dia, os documentos todos direitinhos. É pá, pessoal, comprem o carro ao homem. Sim, sim, sim. Comprem o carro ao homem. Pensem no argumento infalível de que as miúdas adoram malta, que conduz carros com o volante à direita. Eu não sabia que isto estava na lista. Não, não, é absolutamente verdade. Mas é a cena hoje em dia. É a cena. A sério, eu vou já trocar o lugar no meu volante. Não é que eu esteja infeliz com a miúda que tenho em casa. Mas é só porque deve dar um ganda, sai nele, não é? Sem dúvida nenhuma. A pessoa irá conduzir com o volante para o outro lado. Sem dúvida nenhuma. E as pessoas tipo, é pá, sim senhor, ai que british. E é realmente, e se revês isso, até às vezes em entrevistas, o que é que mais apresenta um homem? É o sorriso, as mãos e o sítio onde está o volante. O volante, sim. O homem que me deu que é um reto ao homens, play smart, é o mês da mulher, conhece as ofertas online. O que é um reto ao homens, play smart, é o mês da mulher, conhece as ofertas online. O que é um reto ao homens, play smart, é o mês da mulher, conhece as ofertas online. O que é um reto ao homens, play smart, é o mês da mulher, conhece as ofertas online. O que é um reto ao homens, play smart, é o mês da mulher, conhece as ofertas online.